Esse remédio vai te ajudar a ficar bem Eu não quero tomar Eu gosto do teu ruiz Se você não tomar, você vai piorar, Charquito Toma, toma Mas tô doente, eu só quero me deitar Mas o remédio é tão ruim, não, não, eu não vou aceitar O remédio vai te ajudar, beba que logo já vai sarar Não chore, isso passará, confia em mim, você vai melhorar Sou mal, estou mal, estou com dor Minha pobre só está a piorar Mas o remédio é tão ruim, não, não, eu não vou aceitar O remédio vai te ajudar, beba que logo já vai sarar Não chore, isso passará, confia em mim, você vai melhorar Estou mal, estou mal, estou com dor Minha cabeça está a latejar Mas o remédio é tão ruim, não, não, eu não vou aceitar O remédio vai te ajudar, beba que logo já vai sarar Não chore, isso passará, confia em mim, você vai melhorar Estou mal, estou mal, estou com dor Estou mal, estou com medo Estou tossindo e a espirrar Vou tomar esse remédio Para logo melhorar O remédio vai te ajudar, beba que logo já vai sarar Não chore, isso passará, confia em mim, você vai melhorar É muito importante tomar o seu remédio Quando você está doente Isso pode ter um gosto ruim, mas vale a pena Ajuda você a se sentir melhor Vocês estão prontos? Sim! Minha querida, não fica assim Estamos aqui pra nos divertir Não quer dizer que você é ruim Quando perder, você pode sair Eu queria muito ganhar Me reforcei, mas não consegui Mas não vou me saciar Vou brincar e ser mais feliz Meu querido, não fica assim Estamos aqui pra nos divertir Não quer dizer que você é ruim Quando perder, você pode sair Quando perder, você pode sorrir Ele ia muito ganhar Me reforcei, mas não consegui Mas não vou me chatear Vou brincar e ser mais feliz Meu querido, não fica assim E estamos aqui pra nos divertir Não quer dizer que você é ruim Quando perder, você pode sorrir Quando perder, você pode sorrir Ele ia muito ganhar Me esforcei, mas não consegui Mas não deu por me chatear Vou brincar e ser mais feliz Quando brincar Não fique bravo se não ganhar É apenas uma brincadeira Goste de estar com seus amigas e família Todos nós ganhamos Quando estamos nos divertindo Prato, garfo e colher E colher Prato, garfo e colher E colher Botar na mesa É muito legal Prato, garfo e colher E colher Prato, garfo e colher E colher Prato, garfo e colher E colher Olha como é que pega o garfo Prato, garfo e colher E colher E colher Prato, garfo e colher E colher E colher Trato, garfo e colher E colher Veja como você usa a colher Prato, garfo e colher E colher Trato, garfo e colher E colher Trato, garfo e colher E colher Tem que ter cuidado com a pata Trato, garfo e colher E colher Trato, garfo e colher E colher Trato, garfo e colher E colher No final tem que tirar a mesa Trato, garfo e colher E colher Procure as formas que White pegou Vamos procurar Aqui ao redor Aqui é isso, é sim Achei Urra! O que pesca White Você sabe o que é? O que pesca White Um peixe não é Um livro talvez É não Então, o que é? Quadrado Procure as formas que White pegou Vamos procurar aqui ao redor Aqui é isso, é sim Achei Urra! Procure as formas que White pegou Vamos procurar Vamos procurar Procure as formas que White pegou Vamos procurar O que pesca White Você sabe o que é? O que pesca White Um peixe não é Uma bola talvez É não Então o que é? Circular! Procure as formas que White pegou Procure as formas que White pegou Procure as formas que White pegou Vamos procurar aqui ao redor Aqui é isso, é sim Achei Urra! O que pesca White Você sabe o que é? O que pesca White Um peixe não é Espirra talvez É não Então o que é? Triângulo! Procure as formas que White pegou Vamos procurar Procure algo com forma de ter É Hammer! Corri! 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 As formigas marcham uma, uma, urra Urra, urra, as formigas marcham uma, uma, urra Urra, as formigas marcham uma, uma pequena Os seus dedos chupem todas vão marchando Caminhando e da chuva escapando As formigas marcham duas a duas, urra, urra As formigas marcham duas a duas, urra, urra As formigas marcham duas a duas, a pequena Os sapatos arrumem todas vão marchando Caminhando e da chuva escapando As formigas marcham três a três, urra, urra As formigas marcham três a três, urra, urra As formigas marcham três a três, a pequena na árvore sobe outra vez E todas vão marchando Caminhando e da chuva escapando As formigas marcham quatro a quatro, urra, urra As formigas marcham quatro a quatro, urra, urra As formigas marcham quatro a quatro, a pequena um portão deixado fechado E todas vão marchando Caminhando e da chuva escapando As formigas marcham cinco a cinco, urra, urra As formigas marcham cinco a cinco, urra, urra As formigas marcham cinco a cinco, a pequena para e dá um mergulho As formigas marcham quatro a quatro, urra, 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 urra As formigas marcham quatro a quatro, urra, urra, urra cramside Ah, 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 ah.. チャンネル de cada um It's key! ла Se você está contente, bata palmas! Se você está contente, bata palmas! Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata palmas! Se você está com raiva, bata o pé! Se você está com raiva, bata o pé! Se você está com raiva, quer mostrar que não se acalma Se você está com raiva, bata o pé! Se você está com medo, diga não! Se você está com medo, diga não! Se você está com medo, com pavor e desespero! Se você está com medo, diga não! Se você está cansado, vá dormir! Vai dormir! Se você está cansado, vai dormir! Vai dormir! Se você está cansado, já brincou pra todo lado Se você está cansado, vai dormir! Se você está cansado, vai dormir! Já terminei de pintar. Eu também terminei, mamãe. Você ficou todo sujo de tinta. É hora do banho. Mas mãe, eu não quero tomar banho. Banho, banho, é tão ruim. É tão chato, não faz assim. Não, 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 eu não quero. Por favor, me deixa quieto. Bem, bicha, cadê você? Onde está a se esconder? Você vai ver, vai ser divertido. Não se preocupe, venha comigo. Banho, banho, é tão ruim. É tão chato, não faz assim. Não, 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 eu não quero. Por favor, me deixa quieto. Bem, bicha, cadê você? Onde está a se esconder? Você vai ver, vai ser divertido. Você vai ver, vai ser divertido. Não se preocupe, venha comigo. Banho, 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 é tão ruim. É tão chato, não faz assim. Não, 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 eu não quero. Por favor, por favor, me deixa quieto. Por favor, me deixa quieto. Baby, chá, que pare de correr. O seu banho vai acontecer. Você vai ver, vai ser divertido. Não se preocupe, venha comigo. Banho, 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 é tão legal. Não é chato, nem faz mal. Sim, 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 agora eu vou. E nem sei o que me preocupou. Baby, chá, veja você. O seu banho acontecer. Veja como é divertido. E brincando, já sai limpinho. A hora do banho é o momento mais legal do dia. Se você se sujar, pode sempre ficar limpinho de novo. Depois de um banho, você se sente tão bem. Você pode cantar e brincar no banho. Se eu pudesse, faria tudo isso de novo e de novo. Surpresa! Você é a melhor mãe do mundo. Obrigado por sempre cuidar de nós. Muito obrigado, crianças. Mamãe sempre cuidar de mim. Ela é tão inteligente. Quando algo eu não sei fazer. Ela me ajuda a aprender. Amo minha mãe, a amo demais. Nela eu posso confiar. Ela cuida tão bem de mim. É com ela que quer estar. Mamãe sempre cuidar de mim. Mamãe sempre cuidar de mim. Mamãe sempre cuidar de mim. Quando estou doente. Toda vez que uma gripe eu pegar. Uma sopa quente não faltará. Amo minha mãe, a amo demais. Nela eu posso confiar. Ela cuida tão bem de mim. Ela cuida tão bem de mim. É com ela que quer estar. Mamãe sempre cuidar de mim. Mesmo se não passo dormir. Me abraça bem quentinho. Cantando uma música bem baixinho. Amo minha mãe, a amo demais. Nela eu posso confiar. Ela cuida tão bem de mim. É com ela que quer estar. Mamãe sempre cuidar de mim. Me ajuda a me divertir. Ela gosta de brincar. Mesmo que não saiba jogar. Amo minha mãe, a amo demais. Nela eu posso confiar. Ela cuida tão bem de mim. É com ela que quer estar. As mães são as melhores. Elas sempre cuidam de nós. Nos ajudam e nos amam. Não importa o que aconteça. Nós te amamos muito, mamãe. Vamos, Baby Shark. É hora de comer. Ok, mamãe. Tô chegando. Antes de você comer, você deve lavar as mãos. Mas eu tô com muita fome. Eu quero comer agora. Se ninguém está me vendo, não preciso lavar as mãos. Já parecem bem limpinhas. Não vou fazer isso, não. Lave, lave, lave. Pim suas mãos. Que a sujeira vai embora. Espregue, espregue, espregue com sabão. Ser limpinha e sabora. Se ninguém está me vendo, não preciso lavar as mãos. Já parecem bem limpinhas. Não vou fazer isso, não. Lave, lave, lave bem suas mãos. Que a sujeira vai embora. Que a sujeira vai embora. Espregue, espregue, espregue com sabão. Seu limpinho, pomba a hora. Se ninguém está me vendo, não preciso lavar as mãos. Já parecem bem limpinhas. Já parecem bem limpinhas. Não vou fazer isso, não. Lave, lave, lave bem suas mãos. Que a sujeira vai embora. Espregue, espregue, espregue com sabão. Ser limpinho toda hora. Se ninguém está nos vendo, precisamos as mãos lavar. Podem parecer limpinhas. Mesmo assim, devemos lavar. Lave, lave, lave bem suas mãos. Que a sujeira vai embora. Espregue, espregue, espregue com sabão. Ser limpinho toda hora. Lavar as mãos é super importante. Se você fizer algo que pode sujar as mãos, ou você acabou de voltar para casa, você pode ter germes em suas mãos que podem te deixar doente. Mas se você lavá-las, eles vão embora. Nunca se esqueça de fazer isso. Os smoothies de morangos são tão gostosos. Filho, espera. Se você quiser reciclar, essa não é a lixeira correta. Deixa eu te mostrar. Veja, eu vou te ensinar Como é fácil reciclar No lixo verde vão os vidros Reciclar é divertido Que legal, agora aprendi Reciclar eu vou conseguir Azul, laranja, verde e amarelo Eu já sei qual é o certo Veja, eu vou te ensinar Como é fácil reciclar O orgânico vai na laranja Reciclar é bem bacana Que legal, agora aprendi Reciclar eu vou conseguir Azul, laranja, verde e amarelo Eu já sei qual é o certo Veja, eu vou te ensinar Como é fácil reciclar Como é fácil reciclar Como é fácil reciclar Na azul você pode o papel jogar Divertido é reciclar Que legal, agora aprendi Reciclar eu vou conseguir Azul, laranja, verde e amarelo Eu já sei qual é o certo Veja, eu vou te ensinar Como é fácil reciclar Na amarela vai o plástico Reciclar é muito irado Que legal, agora aprendemos Reciclar nós já sabemos Azul, laranja, verde e amarelo Reciclar sempre é bom Reciclar é super divertido E super importante também Separar as coisas em diferentes lixeiras É a chave pra uma boa reciclagem E lembre-se Se você não souber qual lixeira usar Não tenha medo de perguntar É a chave pra uma boa reciclagem É a chave pra uma boa reciclagem